Pai do Senhor Jesus, amor irmãos! Senhor irmão Cláudio que Deus vem te visitar nesse dia de hoje bom, já tem uns dois dias que eu não sou pra pregar na rua e hoje mesmo o tempo tá meio ruim aí eu tô meio cismado de sair, pegar a chuva e molhar a caixa Mas eu quero deixar uma mensagem aqui para os irmãos, amém? Aqui como podem ver, é o Milde Biblioteca Irmãos, eu quero falar acerca de uma mensagem a qual eu estava meditando durante esses dias, amém? Quero ser breve, o mais rápido possível Que se encontra lá em 1 Samuel, capítulo 1 E vai dizer o versículo 3 Subia, pois, este homem da sua cidade de Anuian Para adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos E estava ali o sacerdote do Senhor, Rofinim e Finéas, os dois filhos de Eli E sucedeu que no dia em que Elcana sacrificava Dava a ele porções de sacrifícios à Penina E à sua mulher, e todos os seus filhos, e todas as suas filhas Porém, Ana, ele dava uma parte excelente Porquanto ele amava mais Ana Porém o Senhor tinha acerrado a madre E a sua competidora excessivamente a irritava Para embravecer Porquanto o Senhor lhe tinha acerrado a madre E assim o fazia Ele de ano em ano Quando ela subia à casa do Senhor Assim, a outra a irritava Pelo que chorava e não comia Então, Elcana Seu marido lhe disse Ana, por que choras? E por que não comes? Mulher Ele entrou A ela E o Senhor lhe deu Conceição a ela Teve o filho Opa, perdão Perdão Por que choras? E por que não comes? E por que está mal? Teu coração Não te sou eu melhor Do que dez filhos? Então Ana se levantou E depois comer e beberam em Siló E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira Junto ao pilar do templo do Senhor Ela, pois, com amargura de alma Orou ao Senhor e chorou abundantemente E voltou Fez um voto dizendo Senhor dos Exércitos Se benigamente Benignamente Atentares Para a aflição da tua serva E de mim te lembrares Da tua serva Te não esqueceres De mim Te darei Se me deres o filho Varão Ao Senhor O darei por todos os dias da sua vida Sobre a sua cabeça Não passará na vaga Bom O que eu quero trazer com essa mensagem Aqui está falando de Alcana Que tinha duas esposas Penina E Ana Aqui Se você ver no capítulo 1 De 1 Samuel Vai falar que Penina irritava Ana Penina Ficava fazendo birra contra Ana Penina Ficava Querendo arrumar briga Intrigas Contra Ana Então veja bem Ali Ana Tinha o ventre Cerrado Não podia ter filho E todo ano Alcana Tua família As tuas esposas Ana E Penina Iam até Siló Para sacrificar Iam até Siló Para agradecer ao Senhor A palavra Siló É onde habita a Arca da Aliança Aonde estava ali o sacerdote Ali com seus dois filhos Roplin e Finéas A palavra Siló Significa descanso Era aonde o povo Iria descansar Aonde o povo iria Buscar um refúgio É onde o povo iria Sacrificar Dar suas ofertas De sacrifício E manjares Ao Senhor É o carinho Uma vez por ano Uma vez por ano Para sacrificar Só que ali Ana chorava muito Ana estava muito Triste Angustiada De espírito De alma E o próprio esposo Falou Não sou melhor Para ti Do que dez filhos Não basta eu Na tua vida Ana Então veja bem O que eu quero trazer Com essa mensagem Ana Ela chorava Ana Vivia triste Ana Vivia angustiada Penina Era uma inimiga Contra ela Porque Penina Tinha filhos Essa palavra Penina Significa Preciosa Uma pedra Preciosa Você vê que Para Elcana Penina era uma pedra Preciosa Porque dava filho A ele Dava prazer A ele É uma pedra Preciosa Penina Só que Ana Significa Agraciada Cheia da graça Veja bem Tem muitas Anas Muitos Muitos Anas Muitos homens E mulheres Que estão na situação De Ana Que se encontra Com a madre Cerrada Não consegue gerar Não consegue fluir Não consegue avançar Não consegue evoluir Só que toda Ana É agraciada É cheio da graça Penina Era preciosa Aos olhos De Elcana Você pode ver Que quando Elcana Ia sacrificar Ele dava Dava alguns Sacrifícios Pra Ana Pra Penina Poder sacrificar Mas ele Ele dava muito mais Para Ana Penina Era até preciosa Mas tinha raiva De Ana Porque Ana Era mais Privilegiado Do que Penina Ana Ganhava mais Do que Penina Porque Ana É agraciada Independente Da situação Que você se encontra Onde você está Sei que você está Buscando Você está orando Você está se consagrando Você está chorando Nos pés do Senhor Mas entenda Que a graça de Deus Está sobre você Está sobre nós Não queira ser Somente Não queira ser Uma pedra Preciosa Mas queira ser Cheio da graça Não queira colocar O legalismo Na tua vida Mas queira ser Conduzido pelo Espírito Não queira vir Guardar Toda a lei Mas venha guardar A lei do Espírito Penina Ela é preciosa Mas Ana É agraciada Ana é cheia da graça Você vê que Aqueles que são Cheios da graça As Penina Nos dias de hoje Te julga Tenta te caluniar Eu tenho um terno melhor Eu tenho um vestido melhor Eu tenho um carro melhor Eu tenho uma casa melhor Eu tenho tudo melhor Mas o que adianta Ter o melhor Ter tudo Mas não está cheio da graça Porque A pedra preciosa Se nome Penina Significa pedra preciosa Você vê que Toda a preciosidade Da terra Terrena A pedra preciosa Ela tem um limite De validade Ela chega ao ponto Que acaba Ela tem um limite Mas a graça É sem limite A graça É abundância Aonde abundou O pecado Transbordou Superabundou A graça de Deus Então Você vê que As coisas da terra A traça corrói Enferruja Mas as coisas do céu É pra sempre É eterno Então no momento Que você se encontra Hoje Eu estava meditando Esse dia Nessa palavra Você pode Estar chorando Você pode Estar se aquebrantando Mas você está Gerando Você está Pra gerar O seu Samuel Você está Pra gerar Seu Samuel Até o sacerdote Disse Ana Você está Bêbada Você está Embriagada Não Senhor Não me confunda Com uma filha De Belial Não me confunda Com uma tola Não me confunda Com uma mulher Uma pessoa Devassa E sem vergonha Não Eu estou Quebrantada De espírito Só o Senhor Sabe Que eu estou Passando Só o Senhor Vê O que eu estou Passando Ana Se prostou Nos pés Do Senhor E chorou E se aquebrantou Ana A graciada Cheia de graça Penina Tinha muitos Filhos Mas mesmo Penina Tendo filho Mesmo Penina Sendo preciosa Ela tentava Aborrecer Ana Penina Tendo filhos Ela tentava Aborrecer Ana Veja a história De Abel E Caim Abel Foi morto Por ter o irmão Caim Sem poder Fazer nada A Ana Não precisou Fazer nada Para que a Penina Pudesse Confrontá-la Para que a Penina Penina Pudesse Aborrecê-la Irritá-la E contra ela Ana Não precisou Fazer nada Porque as Anas Nos dias de hoje São cheios da graça Quem é cheio Da graça Cheio do Espírito Santo Não precisa Fazer nada Para as pessoas Te odiar É a luz É a luz Que habita Dentro de você Que incomoda Aquelas Que não Têm luz As Penina Vai se irritar Contra você Porque é a graça Que você tem E elas querem Conseguir a graça Através de esforços Por meritocracia Por méritos Ah, eu fiz Então eu quero A Ana não A Ana Ela preferiu Estar nos pés Do Senhor Chorando Se a quebrantando Gerando Samuel Porque aqueles Que é cheio Da graça Independente Da circunstância Independente Do que passa Independente Do que está Vivendo A Ana Nos dias de hoje Prefere estar Nos pés Do Senhor Chorando Prefere Agradar O Senhor Aqueles Que agradam O Senhor Acaba Desagradando As Penina Aqueles Que agradam O Senhor Acaba Desagradando Os demais Então entenda Uma coisa Não adianta Ser precioso E não ter A graça Seja desprezado Mas seja Cheio da graça Ninguém quer Fazer amizade Contigo Ninguém quer andar Contigo Seja cheio Da graça Não seja Precioso Não seja Uma penina Porque a penina Tem prazo De validade O ouro A prata O broso Tem prazo De validade Mas aqueles Que é cheio Da graça Não tem prazo De validade Ele sai Dessa vida Terrena Para uma vida Eterna Ana Ana Gerou O seu Samuel Porque ela fez O voto Com o Senhor Ela disse Senhor Se tu me deste Uma criança Eu te darei Ele para te servir Penina Teve muitos Filhos Mas será que Penina Deu algum Filho Para ser sacerdote Na casa do Senhor Nos templos Da Arca Da aliança Porque Elcana É levita Descendente De levita E só pode Ser dado Como sacerdote Dentro do Templo Do Senhor Aqueles que Vêm da Descendência Levítica Penina Era esposa De levita E ela podia Dar os teus Filhos Para ser Sacerdote Na casa Do Senhor Ana Teve somente O filho E ela Deu para o Senhor Para ser sacerdote Que até que Samuel Foi um juiz Um profeta Um sacerdote Um grande Homem de Deus Ana O único Filho Que gerou Primeiro O seu primogênito Ela deu Para o Senhor Onde que está A diferença Da Zana Nos dias de hoje Além de ser Cheio da graça É porque A Zana Nos dias de hoje Ela dá Tudo o que tem Qual é o seu Tudo Nos dias de hoje É o seu tempo Qual que é o seu Tudo Nos dias de hoje É você ajudar Na caridade É você dar O pouco Do que você tem Você dividir Aquele muito Que você tem Qual que é O seu Samuel Nos dias de hoje Então aqui Fica uma reflexão Para os irmãos Amém Não seja Penina Somente uma Pedra preciosa Porque a pedra Preciosa Tem um prazo De validade Seja uma Ana Nos dias de hoje Dê o teu Samuel Para o Senhor Seja cheio Da graça Porque tem A preciosidade Que é a penina Uma pedra preciosa Que tem validade E tem a Ana Desprezada Mas cheia da graça Cheia do Espírito Santo Agraciada Por Deus Que deu O seu único Filho primogênito O seu primeiro Como oferta Como sacrifício Para o Senhor Amém Fica essa reflexão No nome de Jesus Para os irmãos Seja uma Ana Cheia da graça Agraciada Não seja uma penina Deus abençoe Em nome de Jesus Cristo Amém Meus queridos Amém 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 Amém